É, olha, eu assim, a minha interpretação disso tudo que está acontecendo, né, bom, nesse artigo, deixa eu só fazer aqui um breve resumo para quem eventualmente não tenha lido. O que eu tento mostrar nesse artigo, é um artigo bem de conjuntura mesmo, né, é que houve uma manobra, uma movimentação com objetivos muito claros por parte do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, que até meados de abril as expectativas todas em relação à economia brasileira eram muito, muito favoráveis e, digamos assim, não é só as expectativas que eram favoráveis, é porque as variáveis macroeconômicas estavam se comportando de modo muito, enfim, adequado, o PIB estava crescendo mais do que o previsto, o desemprego estava caindo, a inflação estava baixando, né, as contas externas estavam tendo um desempenho de acordo com o previsto também, né, não tão bom quanto o do ano passado, mas o do ano passado foi realmente excepcional do ponto de vista das commodities e todo mundo sabia que esse ano isso não se repetiria. Então, dentro do que se esperava para o ano, as variáveis externas, transações correntes, balança comercial, etc., também estavam dentro do esperado, o câmbio estava aí se flutuando um pouquinho abaixo de 5, um pouquinho acima de 5, né, dentro dessa faixa, a bolsa subindo, né, subindo bastante, juro alto sempre torna os ativos brasileiros muito baratos, então, em condições normais de temperatura e pressão, a bolsa brasileira sobe, né, normal, e estava tudo assim. A expectativa, até começo de abril, mês de abril, era de que até o final do ano a Selic chegasse a 9%, né, porque ela vinha, então, nessa trajetória de queda, né, caindo meio ponto percentual a cada reunião do Copom, cada reunião do Copom, entre uma reunião e outra tem 45 dias, né, então, estava se prevendo isso, essa é uma expectativa do mercado, né, de 9, de Castelli que seria um 9%. De repente, o Campos Neto vai ao FMI, numa reunião lá nos Estados Unidos, em Washington, ele diz, parece que as expectativas ficaram ruins, então, não vamos mais poder manter a programação, talvez não seja possível manter a programação que o Copom tinha feito, e qual que era a programação que o Copom tinha feito? Era de continuar a queda, né, da Selic, dada o desempenho da economia brasileira e as variáveis, tal como estavam se comportando, né. Bom, aí, isso quem observou foi o jornalista Luiz Nassif, né, imediatamente após essa fala do Campos Neto, as expectativas, né, de que na próxima reunião do Copom, na reunião seguinte, que seria em maio, né, houvesse um corte de 0,5%, elas caíram de cerca de 80% para cerca de 20%, imediatamente, quer dizer, bastou ele falar, agora, qual o fundamento desta fala dele? Zero, zero fundamento. Ah, não, mas os Estados Unidos adiaram mais uma vez a redução da taxa do Federal Reserve. É verdade, só que já tinham feito isso duas vezes antes, três vezes antes, ainda, já nesse ano, né, já era a terceira ou quarta vez que o FED adiava, por mais algum tempo, a queda das taxas de juros americanas. E não tinha tido nenhuma confusão desse tipo, né. Então, ou seja, sem nenhum fundamento, que não tinha mudado absolutamente nada na economia brasileira, tem isso e não parou por aí, né. Cerca de dez dias depois, ele vai a um evento em São Paulo, né, onde é uma coisa assim tão descabida, né, que a gente não consegue nem acreditar. Antes dele, fala no evento, nesse tal evento, os técnicos de IBGE mostrando a trajetória de queda da inflação, a inflação, portanto, está caindo, né, e ele vai falar na sequência dos técnicos de IBGE e diz, é verdade, a inflação está caindo, mas as expectativas estão ficando piores. Pronto, né, então as expectativas ficaram piores. Bom, e daí veio, acabou que, quando chegou na reunião de maio, né, a gente sabe que houve um corte só de 0,25 e não de 0,50, numa decisão que foi dividida. O que atiçou ainda mais, quer dizer, você jogou, digamos assim, sangue para os leões, né, atiçou ainda mais as expectativas, no pior sentido, né, porque os diretores todos indicados pelo Lula votaram pelo corte de 0,5% e os diretores todos indicados ainda pelo Bolsonaro, mais o presidente, né, mais o Campos Neto, votaram, é 5 a 4, né, são 9 votos, eles estão ainda em 5 e os indicados por Lula em 4, e perdeu, enfim, o corte de 0,5%, ficou valendo o de 0,25. Agora, esta decisão dividida foi o suficiente para o mercado começar um grande burburinho em torno do caráter leniente com a inflação por parte dos diretores que haviam sido indicados pelo Banco Central, pelo presidente Lula, né, pelo ministro Haddad e do presidente Lula, né. Houve gente, inclusive, que chegou a dizer que era preciso repensar esses nomes e voltar para trás. Então, vocês vejam aonde vai parar a disfarçatez dessa gente, né, desses representantes, disso que eu chamo de riqueza velha, né, da riqueza que está lá, entossada nessas poucas mãos, né. Muito bem. Então, quer dizer, você me perguntou o que eles querem mais. Eu acho que, para quem já ganhou tudo isso, né, aliás, antes de voltar à sua pergunta, Antônio, interessante, né, alguém comentou isso, se não me engano foi no Twitter ou na Rede X, né, que chama agora, é o seguinte, saiu uma manchete, acho que no Estadão, ou na Folha, agora não me lembro, o salário mínimo custará 100 bilhões nos próximos quatro anos e tal. Foi na Folha. Foi na Folha, né? Foi na Folha. Bom, só que, tá bom, mas esse juro aí custa 750, custa 3 trilhões em quatro anos. Não põe lá na manchete? Juros custam 3 trilhões, não põe, né? Aí não tem, aí não tem manchete, porque isso aí sempre cai fora da conta, né. O maior gastador de dinheiro do país, de recurso público, é o Banco Central, né, quando ele estipula taxas nessas alturas, e isso vem de décadas, mas a gente pode voltar a isso. Mas voltando, bom, mas será que eles ainda querem mais alguma coisa? Eu acho, Antônio, que eles não querem perder o que eles têm. O que aconteceu? Desde o plano real, praticamente, que o Banco Central é do mercado financeiro, ele é, digamos, um personagem do mercado financeiro. ou seja, o mercado financeiro tem muito domínio e controle sobre o comportamento da autoridade monetária, né. Existe uma coisa, eu falo isso também nesse artigo, que se chama função de referência, né. O que é essa função de referência? É uma função mesmo, matemática lá, um modelito, né. Essa função diz o seguinte, que a credibilidade da política monetária, ela depende fundamentalmente, perdão, que a determinação da taxa de juros depende fundamentalmente da credibilidade da política monetária. Então, se a credibilidade da política monetária, supostamente, né, é isso que diz a tal função. Se a credibilidade da política monetária é baixa, então a taxa de juros se eleva. Se a credibilidade da política monetária é alta, se os agentes, o mercado, né, confia na autoridade monetária, então a taxa de juros, a taxa de juros pode ser mais baixa. Só que, então, só que essa credibilidade da política monetária, né, como é que o Banco Central faz, em princípio? O que diz essa função? Que ele tem que ouvir o mercado. Ele tem que ouvir o mercado. Só que aquilo que ele ouve do mercado reflete o que ele próprio diz. é um compadril, entende? E vice-versa, né? É, e vice-versa, né? É um compadril. Então, o presidente do Banco Central disse que não ia poder continuar com a queda da taxa de juros, o mercado imediatamente assimilou isso, ao assimilar isso, o Banco Central é obrigado, aspas, né, a fazer isso que o mercado está dizendo, mas foi ele que disse primeiro. Entende? Então, é um... Então, você junta isso com a autonomia do Banco Central, você pode ter um poluio contra o país, contra qualquer governo, que é o que nós estamos vendo agora, né? Nós estamos vendo, infelizmente, isso. Acho que o professor André Singer, né, professor titular de ciência política da Universidade de São Paulo, disse uma vez uma coisa, que eu acho que ele tem que ter razão. Ele disse, olha, a autonomia do Banco Central, que foi aprovada aí em 21, né, foi a cereja do bolo do golpe de 16, né, que trouxe junto com ele aquele programa ultraliberal do Michel Temer, que se chamava Ponte para o Futuro, né, que eu escrevi um artigo chamando de Ponte para o Abismo, que é uma contradição em termos, né, mas era disso que se tratava, né, Ponte para o Abismo. Então, foi a cereja do bolo, a cereja do bolo, né, Por quê? Porque aí, quer dizer, a política monetária, ela fica comandada por alguém que, pelo menos por um tempo, por alguém que não faz parte do governo, não foi indicado por aquele governo, né, ah, mas é porque tem que ser técnico, porque não pode ser leniente com a inflação, tem que ser, né, então todo esse discurso é que entra em cena. Como é que a autonomia do Banco Central foi aprovada? Com esse discurso, que o controle, que o monitoramento do comportamento dos preços, leia-se, comportamento da inflação, né, ele tem que ser feito de modo técnico, ele não pode ficar submetido a ingerências políticas, pois é justamente isso que nós estamos vendo agora, né, ou dá para dizer que um cidadão que vai num jantar e diz que aceita ser ministro da Fazenda de um candidato que supostamente será um candidato da oposição de extrema direita ao governo que está aí, né, ou se pode dizer que esse cara é autônomo. Como que ele é autônomo? Então, a autonomia não era para blindar o Banco Central da política ou das influências nefastas da política? Não, mas é só de um lado da política, do outro lado, não. Então, veja, quando você junta a autonomia... Agora, esse conluio, esse conluio mercado financeiro do Banco Central existe no Brasil há muito tempo, né, desde lá, desde meados dos anos 90, né. Sempre existiu, enfim, várias formas aí de relação, mas dessa forma como ela está colocada hoje, pelo menos desde os anos 90, né. Ou seja, mesmo antes de ter a autonomia do Banco Central. Ocorre que agora você junta as duas coisas, né. Você junta as duas coisas. Você junta um presidente do Banco Central, no meu entender, mal intencionado, né, politicamente, completamente direcionado politicamente, para provocar um tumulto, né, que, primeiro, acabe com a ideia de que a taxa de juros vá continuar a cair, porque não interessa, e, segundo, coloque em dúvida o nome que está sendo pensado para o Banco Central, que é o do professor Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária e homem de confiança do Haddad, como todos sabemos, né. Então, o Galípolo, apesar de ter sido presidente de banco e ter toda uma experiência no mercado financeiro, ser extremamente competente e tudo mais, ele não é visto como um cara do mercado, como um cara deles. E eles não querem isso. Então, eu, a minha leitura, a minha leitura é essa, né, que eles querem criar uma tamanha confusão na economia, que desacredite completamente esses diretores do Banco Central que foram indicados pelo Lula e inviabilize a indicação do Galípolo para presidente do Banco Central. Eu acho que isso também está nessa conta, né, de por que fazer esse tumulto todo a essas alturas do campeonato. Então, eu acho que o que eles querem, eles não querem perder o que eles têm, né. Eles sempre foram donos do Banco Central e, de repente, eles têm uma perspectiva aí de ter alguém que, bom, não vai ser tão camarada e compadre, assim, como sempre foram os presidentes, né.